O poder da cruz é tudo pra mim Foi com ele pra mim, quis E para ser feliz É só no mar um pouco, não amei feliz Mas agora eu te peço É o que eu me aprendi Tem a vida em mim pra sempre Pois em ti não há amor Senhor, quero entender Amar pelos teus Pois em ti não sou ninguém Só consigo olhar pra mim mesmo Só não podes descobrir as cadeias que me vêm Desenque-me Somente que eu quero amar Jesus, meu amor Mas agora eu te amo Em nossos corações Quero sentir aqui com Deus O amor de Cristo em mim Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo 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 Eu te amo